Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Hoje eu estou um pouquinho afônico, vou até pedir para o Vitor. Vitor, pega um pouquinho de água para mim ir na cozinha. Voz afônica, preguei a semana toda. Eu preguei quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E de sexta para frente, dois cultos por dia. E aí a minha garganta aqui ficou um pouco afônica nessa segunda-feira. Mas você é muito bem-vindo aqui ao meu canal. Nós estamos aqui com uma série de palavras, estudos, a respeito daqueles que querem ter uma vocação ministerial, principalmente para se pregar a palavra do Senhor. Nós tivemos na nossa primeira live, o título foi sobre a importância do conhecimento da palavra no ministério. Na segunda live da semana passada, nós falamos sobre crescer na graça e no conhecimento. Aceite um pouquinho de água. E hoje eu quero falar sobre os desafios do ministério. Mas antes, meu pessoal mandou um script aqui, porque eu não tenho tudo de cor. Então vamos lá. Vamos dar início aqui hoje à nossa terceira live, que o título é Os Desafios do Ministério. Tá bom? Seja muito bem-vindo você. Seja muito bem-vinda você. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Pastor Marcos Feliciano. E estou muito feliz em dividir com você esses momentos aqui de conhecimento. E antes de dar início, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários, se você está ouvindo bem. Se estiver ouvindo bem, escreve aí um glória a Deus. Se não estiver ouvindo bem, escreve aí misericórdia para a minha equipe técnica aqui acertar os ponteiros. Não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Então, se estiver ouvindo muito bem, glória a Deus. Se não, se tiver algum defeito, até na imagem ou no som, escreva aí misericórdia. Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu pedir aqui para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, para você se inscrever, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de todas as novidades e, claro, deixe aí a sua curtida para que esta mensagem chegue a muito mais pessoas, tá bom? Por favor, coloque aqui nos comentários de onde você é, o seu nome, qual é o nome da sua igreja, para eu, em algum momento aqui, fazer uma menção ao seu nome, tá bom, pessoal? Quero interagir com você enquanto a live acontece. Se você conhece alguém que tem um pleno desejo de ser um pregador, uma pregadora, alguém que gostaria de pregar o evangelho com desenvoltura, com conhecimento, com muita unção, com graça, por favor, eu quero que você mande o link da live para essa pessoa, compartilha com ela, tá bom? Compartilha com ela e diz assim, ó, vai começar a aula, a aula é gratuita, não é muito tempo, nós temos aí 30 minutos. Nesses 30 minutos eu quero aqui ser bem conciso e não deixar a peteca cair, tá bom? E se hoje você quiser aprender comigo aqui, você olha, pastor, eu quero, tô gostando da live, eu quero aprender um pouquinho mais, coloque aqui no comentário, eu quero aprender mais sobre a palavra do Senhor. No domingo agora eu estive pregando na cidade de Guarulhos, lá na Devec, o pastor Josias, quero até mandar um abraço para ele aqui. E o segundo pastor dele ali, que é o pastor Ronaldo, ele, antes de eu dobrar o joelho no púlpito, ele me abraçou e disse, pastor, muito obrigado pelas suas lives de segunda-feira, que elas estão me fazendo crescer muito na graça e no conhecimento. Então pessoas como o pastor Ronaldo, que estão gostando muito, gostaria que você fosse escrevendo aqui, tá bom? Isso aqui não é para qualquer um, se fosse para qualquer pessoa eu faria lá no meu Instagram, porque no Instagram, no momento desse, já teríamos lá umas duas, três, quatro mil pessoas. Mas aqui no YouTube é só para pessoas que vão dedicar um tempo da sua vida para aprender comigo. Eu, Marco Feliciano, um pregador do Evangelho veterano, eu prego desde os 13 anos de idade, como ministro ou como pregoeiro da palavra há 30 anos. Esse ano eu completo 30 anos de ministério da palavra pregando pelo Brasil e pelo mundo. São quase 100 países do mundo, mais de 4 mil cidades aqui do Brasil, milhares de denominações e até aqui a boa mão do senhor tem estado comigo. Minhas mensagens foram reproduzidas em fita cassete, DVDs, VHSs, por último em DVDs, né? Elas agora estão aí, como é que chama, Vitoria? Na nuvem, né? Está na nuvem as pregações também. Estão aqui no meu canal no YouTube, eu tenho aí mais de 200 mil pessoas inscritas. E a partir da próxima semana nós vamos começar a postar mensagens novas, tá bom? Nós não havíamos parado de gravar por causa da pandemia, mas nesse final de semana já gravamos duas ou três mensagens novas e nós vamos postar aqui no canal no YouTube. Então, por isso, você precisa se inscrever, ativar o sininho, porque quando tiver coisa nova você será notificado, deixar o seu like e repartir isso com outras pessoas, tá bom? Então, vamos à aula de hoje, ou ao nosso momento de comunhão de hoje, tá? Eu quero falar sobre os desafios do ministério. Para isso, eu quero ler com vocês aqui um texto da palavra do Senhor na carta de Paulo aos filipenses. Paulo escrevendo aos filipenses no capítulo 4, no verso 12 e 13, disse assim, Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. E posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus! Todos aqueles que almejam o episcopado, excelente obra almejo. Todos aqueles que têm uma vocação para o ministério da palavra, têm que entender que você escolheu a melhor parte de todas. Porque não há nada mais belo, mais sublime e mais honroso do que você servir a Jesus Cristo como ministro ou como ministra da sua palavra. Pregar o evangelho é algo gratificante, é fantástico, é fenomenal. O evangelho, quando bem pregado e pregado debaixo de uma poderosa unção, traz fé ao coração daquele que ouve. Traz milagres para aquelas pessoas que estão participando do culto e estão ligadas na presença do Senhor. A palavra pode modificar o rumo do coração, o rumo da mente. A palavra pode simplesmente transformar a pessoa em uma outra pessoa. Eu tenho visto isso nesses últimos 30 anos. Pessoas que entram na igreja de uma forma e saem dali completamente transformados, simplesmente porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela vai na divisão da alma e do espírito, onde o bisturí do médico não vai, onde o remédio não vai, a palavra do Senhor vai. Então, se você escolheu isso, ou está orando para que Deus confirme, quero te dizer, você está num bom caminho, tá bom? Quais são os desafios do ministério? Pastor, o que é que o Senhor enfrentou durante o início da sua caminhada? A primeira grande luta que eu enfrentei no início da minha caminhada foi a dúvida. A dúvida de saber se eu tinha ou não uma verdadeira vocação. Como eu sou pentecostal e creio nos cultos carismáticos, desde criança eu cresci em uma igreja muito viva, uma igreja onde o poder do Espírito Santo se alastrava durante o culto. E em cultos extremamente carismáticos, o Senhor tem liberdade de levantar entre nós os seus profetas. E os profetas sempre profetizavam sobre a minha vida. Profetas locais, profetas que vinham de fora, congressos de jovens, ciclo de oração, congressos de mocidade, de crianças, escola bíblica de obreiros. Eu me lembro que em quase todas essas festas, vigílias, sempre que tinha um pregador de fora, lá vinha um pregador sensitivo falar comigo dizendo Deus tem um plano na sua vida. Houve um tempo da minha vida que eu disse a Deus, se o Senhor tem um plano, que plano é esse? Deus falava, mas não explicava. E isso também acaba se tornando um problema na vida da gente. E eu então comecei a perguntar para Deus e a me colocar na presença dEle para saber como fazer. Veja só, a vocação, a chamada, ela vem do coração de Deus para o seu coração. Todavia, Deus só irá te levantar se houver no seu coração um desejo também. Deus precisa de um ponto de partida. Eu tenho dito que do céu vem a salvação. A salvação é de graça. Mas a vocação, a chamada divina, a confirmação divina, ela primeiro tem que brotar dentro do seu coração. É você quem vai estar olhando o pregador, vai estar lendo a Bíblia e vai sentir o seu coração queimar. Então você vai dizer, vai verbalizar, quer seja no momento de êxtase ou quer seja no momento de oração. Você vai dizer, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, faz de mim um pregador, um ganhador de almas. Então quando isso brota do seu coração, esse desejo toca o coração de Deus. E aí Deus vai começar a trabalhar na sua vida. De que forma? Vai começar a te testar. E o teste, parece que inicial de tudo, vem com a dúvida. Pastor, como é que eu sei quando uma coisa é de Deus? O que é de Deus vai vir aqui, na palma da sua mão. O que é de Deus não necessita malabarismo. Não necessita que você ajude. Deus não precisa do seu auxílio. Porque o que ele falou vai se cumprir. Todavia, existem coisas que você precisa fazer. Tem coisas que você tem que fazer. Quando eu recebi as palavras que eu tinha unção e tinha vocação para pregar, aqui na minha cidade, eu moro numa cidade muito pequena, uma cidade de hoje, tem 40 mil habitantes, quando eu me converti tinha 34, 35 mil habitantes. A minha igreja era uma igreja extremamente pequena. Era uma igreja com duzentas e poucas pessoas. E eu pregava em cultos ao ar livre, quando me dava oportunidade. Eu pregava nos cultos de mocidade, quando me dava oportunidade. Durante a semana e às vezes aos domingos, quando o pastor chamava. Quando eu percebi que eu estava desenvolvendo, eu quis ampliar o meu leque. Então, eu pedia a bênção do meu pastor e ia para os cultos de mocidade na nossa região. O que aconteceu, então? Eu comecei a treinar o talento que Deus me deu. Você começa a entender aí o que eu estou dizendo? É preciso que você vá lapidando o diamante, que é a chamada que Deus te deu. Ninguém nasce como um perfeito orador instantaneamente. Tudo é um processo de aprendizagem. Você precisa ter contato com o público para poder saber falar para o público. E quando uma oportunidade é dada a você, você não pode dispensar ela de maneira alguma. Então, você tem que primeiro vencer o seu medo, a sua vergonha. E aí, então, você começa a desenvolver o seu talento. E quanto mais você prega, mais oportunidades para pregar você vai tendo. E quanto mais oportunidades para pregar você vai tendo, sempre tem uma ou outra pessoa de fora que é tocada por aquilo. E geralmente essas pessoas têm contato com os pastores e começam a abrir portas. E quando as portas começarem a se abrir, entre por elas com humildade, tá bom? E aprenda que a casa dos outros não é a sua casa. Aprenda a respeitar as igrejas por onde você passar. Sempre pergunte ao pastor. Pastor, quanto tempo eu tenho? Se o pastor falar, você tem cinco minutos, agradeça e diria, em cinco minutos o microfone estará na sua mão. Se o pastor lhe der dez minutos, em dez minutos o microfone tem que ser devolvido na mão dele. Isso aqui é um processo de disciplina. Tem pessoas que vão pregar na igreja dos outros e não têm essa habilidade de perguntar quanto tempo eu tenho. E acabam extrapolando o horário. E o que era para ser uma bênção acaba se tornando uma grande maldição, porque as portas acabam se fechando. Então, o primeiro processo é esse. Nasce o desejo no seu coração. Você pede hora, Deus começa a enviar dentro de você a unção do seu espírito. Você se dedica ao conhecimento da palavra e aproveita as oportunidades. Aproveitando as oportunidades, aproveite-as com inteligência. Como eu disse aqui, sempre questione a quem está dirigindo o trabalho. Quanto tempo eu tenho? E se esmere em caber toda a sua pregação dentro daquele pequenino tempo. Não faça como eu já fiz e errei muito no início do meu ministério. Porque quando Deus soprou o meu nome, eu chegava nos eventos e eu pregava uma hora, uma hora e meia, duas horas, três horas. Isso porque me davam liberdade. Até que um dia eu cheguei em um evento que me deram 45 minutos para pregar. Mas eu comecei a pregar e a unção estava tão grande, a glória de Deus caindo, e eu resolvi ignorar o relógio. Daqui a pouco chegou um bilhetinho. Pastor, o seu tempo já se esgotou. E ao invés de eu obedecer o pastor, eu joguei a igreja toda contra aquele pastor. Eu peguei o bilhetinho e disse, irmãos, ouçam o que eu acabei de receber aqui. Olha, pastor Marco, o seu tempo se esgotou. E aí eu, um pregador infantil, um neófito, alguém sem responsabilidade nenhuma, sem respeito, disse, irmãos, querem tolher, querem parar, querem cortar a unção de Deus que está fluindo através da minha vida. A igreja quer que eu pare? E é claro que a igreja gritou, não, e eu continuei pregando e preguei por mais meia hora. Tudo bem, ganhei o povo naquele dia, fiz o meu orgulho de ficar exercebado, fiz aquilo que eu queria e detalhe, fiquei 10 anos sem voltar naquela cidade. Porque o pastor, com toda a autoridade que tinha, viu que eu era um menino buchudo, em calça curta, que precisava de disciplina. Porque ninguém havia me ensinado que eu precisava respeitar horários na igreja dos outros. Então as portas começaram a se abrir quando eu comecei a entender que há que se respeitar o ambiente onde se está. Amém até aqui, pessoal? Pois bem, como eu disse, a dúvida. A dúvida sempre vai existir. Porque como eu disse, a chamada nasce aqui. Você transfere ela para Deus em oração e Deus começa a te testar. E Ele começa a te testar exatamente nos pontos que você menos espera. Ele pode, ao invés de abrir as portas, fechar as portas para você. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu ainda tinha o meu trabalho aqui na cidade, eu trabalhava secularmente. E enquanto eu trabalhava, eu era um pregador viável para as igrejas na região. Porque ninguém tinha que me dar oferta. Quando me davam a gasolina para ir poder pregar, eu ficava feliz. Quando não, eu levava dois, três amigos, nós repartimos a gasolina. Ia tudo muito bem. Até o dia que eu resolvi acreditar na minha chamada, pedir as contas do meu trabalho, ir até a reunião de obreira do ministério, onde eu congregava, e contar para o pastor presidente que eu, a partir de então, havia me entregado à obra do Senhor para viver pela fé e viver da fé. O pastor, naquele dia, num dia de domingo, com uma igreja com pelo menos mais de mil obreiros, ele disse, irmãos, está aqui o irmão Marco Feliciano, eu era diácono ainda, o diácono Marco Feliciano, ele está tendo uma atitude de fé, ele deixou o trabalho dele para acreditar que ele tem uma vocação no ministério da palavra. E parece que naquele dia, o inferno todo riu. Todos os obreiros disseram amém. E o pastor fez a segunda consideração. Gostaria que os irmãos convidassem o irmão Marco Feliciano para estar pregando nas suas congregações. Eu confesso que até hoje eu não sei se isso foi uma senha que o pastor disse para os obreiros, de repente ele já até tinha conversado com os obreiros um pouquinho antes do culto, para dar uma lição, como é que um menino, um diácono, um menino que não é nem presbítero, que não é nem evangelista, resolve pedir as contas do trabalho dele e se apresenta para ser um evangelista itinerante. Porque quando ele disse que era para os irmãos abriram as portas, fecharam as portas. E quando essas portas fecharam, começaram a vir as grandes lutas. Eu já estava sem emprego, eu passei dois meses, melhor, três meses vivendo do auxílio desemprego, do seguro desemprego, e eu me lembro que quando estava terminando o terceiro mês do seguro desemprego, nenhum convite havia brotado. Eu chorava às madrugadas, eu pegava um carrinho velho que tinha, eu ia para o meio do mato orar e disse, Senhor, será que eu fiz o que não devia? Será que eu antecipei a minha vocação? Será que eu não ouvi a sua voz direito? Porque agora eu estou desempregado, eu não sei o que fazer daqui para frente. Eu já tinha uma filha, a Karen, a minha filha mais velha, já havia nascido, e eu falei, como é que eu vou manter a minha vida agora? E olha o que acontece quando você se joga nas mãos de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, no final dos três meses onde o seguro desemprego ia ser vencido, eu acordei pela manhã, minha esposa olhou para mim e disse, olha, a última comida que nós tínhamos eu fiz para o almoço, vou fazer para o almoço, na janta nós vamos ter que ir ou para a casa da sua mãe ou para a casa da minha mãe. Eu senti uma pontada tão grande aqui dentro, uma decepção, uma dor tão profunda, que eu confesso a vocês, eu chorei. Não chorei perto dela para ela não se sentir pior do que ela já estava se sentindo, a minha esposa. Mas terminou o almoço, eu peguei o meu carro e fui para o meio do mato orar. Eu orei até umas cinco, cinco e meia da tarde. Voltei para casa, coloquei o carro em uma garazinha, biquininha que tinha, entrei pelo corredor e fui na cozinha. E quando eu abri a porta da cozinha, a mesa da cozinha estava tomada de mantimentos, várias sacolinhas de supermercado. Ao invés de eu ficar feliz, eu fui até a minha esposa e dei um grito com ela, eu disse, você pediu para o seu pai? Você pediu para a sua mãe? Porque quando eu tomei a decisão de viver da fé, eu falei para a minha esposa, eu disse, não peça nada ao seu pai nem à sua mãe, porque Deus irá nos sustentar. E quando passou três meses sem convite, sem dinheiro, sem ofertas, e começou a acabar tudo, e acabou o mantimento da minha casa, e eu fui para esse monte orar, eu acreditei que naquelas cinco horas de oração, tinham tocado o coração de Deus. E eu chego em casa e, para minha surpresa, a mesa está tomada de alimentos, mas eu não criei que Deus tinha me ouvido. Eu acreditei que a minha esposa tinha pedido para o pai e para a mãe dela, então ela contou para mim, não, Marco, eu não pedi para o meu pai e também não pedi para a minha mãe. Quem trouxe esse mantimento aqui em casa foi uma irmã da nossa igreja, a irmã Hélia. Preste atenção nessa história. A irmã Hélia, ela era uma mulher que cuidava de quatro filhos, o marido dela era um bebum, e ela trabalhava de empregada doméstica, que hoje se chama secretária do lar. E eu falei, mas como pode uma mulher que tem um marido cachaceiro, que não trabalha direito, mãe de quatro filhos, empregada doméstica, trazer todo esse mantimento para nós? Eu fui até a irmã Hélia depois, e a irmã Hélia contou para mim a seguinte história, falou, irmão Marcos, eu estava no supermercado fazendo compra para mim, e eu ouvi uma voz dizendo assim, Hélia, compre para o meu servo Marco Feliciano. E ela disse, senhor, mas o sogro e a sogra dele têm condições, e o senhor disse para ela, não discuta. E o senhor disse, tudo que você comprar para você, compre para ele. E ela falou, senhor, mas eu não tenho dinheiro suficiente aqui. E Deus disse para ela, vá à sua conta do banco, saque e compre, porque eu cuido do meu filho, e você sabe que eu cuido de você. Quando eu ouvi aquela palavra, essa história, eu tive outra crise de choro, só que dessa vez foi de plena dependência. Eu dobrei os meus joelhos na sala e falei, Senhor, muito obrigado, mas me explique por que o senhor está fazendo isso comigo. E ele disse para mim, para você entender que a partir de hoje, quem cuida da sua família sou eu. Cuide da minha obra, pregue a minha palavra, e eu nunca vou deixar faltar o mantimento na sua casa, a roupa para os seus filhos, e a dignidade para você sobreviver. Então, assim começou a minha história. Isso foi numa sexta-feira. No domingo, eu recebi um convite para ir na reunião de obreiros, lá em São Paulo, que é a reunião do Belenzinho, e eu fui com um amigo de carona. Cheguei lá, eu encontrei um ex, um pregador que havia pregado aqui na nossa igreja, e eu falei com ele o que eu estava passando, ele me pagou o almoço, e no almoço ele colocou um pastor de Campinas para falar comigo, e eu contei a minha história, e o pastor disse, então, você vai pregar na minha igreja domingo que vem. Eu espero você lá, me dê o endereço da igreja, e foi o meu primeiro convite para sair pregando, e vivendo da fé, de fato, e de verdade. Vou aproveitar que eu estou empolgado aqui. Quando eu fui pregar na igreja desse pastor, era uma igreja que estava em construção ainda, o teto dela não tinha forro, e esse pastor chamava-se Newton, hoje ele está na Argentina. O Newton me chamou para pregar na igreja dele, e eu sentei no púlpito, e eu via uma igreja, a igreja devia ter lá umas 200, 250 pessoas, e o culto estava correndo, as pessoas cantando, o circo de oração cantando, e eu olhei para a porta da igreja, quando entrou dois homens segurando um garoto. Um amparava ele para um lado, o outro do outro, e o garoto entrou com as pernas arrastando dentro da igreja. Aquilo me chamou a atenção. Durante o culto, foi tudo uma benção, e quando eu peguei a palavra e comecei a ministrar, Deus me deu muita graça, e quando a glória de Deus desceu sobre a igreja, eu ouvi um grito estridente. A igreja toda ouviu e olhou para trás. Quando nós olhamos para a igreja, e eu olhei, eu estava na frente, eu olhei para trás, e todos olharam também, saiu um moço correndo do meio da igreja, ele subiu até o púlpito onde eu estava, e todos ficaram assustados, e eu inclusive, e ele pegou o microfone da minha mão, a igreja ficou em silêncio, e ele disse assim, os irmãos se lembram de mim? Eu estava no hospital, morrendo de meningite, o último estágio da meningite, todos os nervos do corpo dele, segundo ele, estavam comprometidos, e ele entrou na igreja naquele dia, inclusive babando, o pai e o tio arrastando o rapaz para dentro da igreja. Foi aquele moço que entrou durante o culto, mas enquanto esse pregador estava pregando, eu olhei num canto esquerdo assim, do meu lado esquerdo, e eu vi um homem que brilhava como fogo, e eu fui olhando para o tamanho dele, porque ele era muito alto, quando eu tentei olhar o rosto dele, eu não consegui. O rapaz disse que esse homem colocou a mão na cabeça dele, ele sentiu um calor, que desceu da cabeça aos pés, e quando o calor voltou dos pés à cabeça, os nervos dele começaram a destravar, e ele foi sentindo uma alegria, uma alegria, e ele deu um salto e saiu correndo, e subiu ao púlpito, curado para a honra e glória de Jesus. Neste culto, por conta desse milagre, não foi nem por conta da pregação que eu fiz. Outras igrejas, com pregações de Campinas, estavam ali, e os irmãos começaram a me convidar, pois eu fui itinerante na região de Campinas, Campinas, Hortolândia e Sumaré. Eu preguei nessas três cidades por mais de um ano e meio, todo final de semana, todo final de semana, nessas três cidades, o Senhor manteve o sustento sobre a minha casa. Sepa descer necessidades, e não murmuro delas. Se você tem uma vocação divina, se você conseguir vencer a barreira da dúvida, se nascer no seu coração, de fato, a verdade, pastor, como é que eu posso ter a certeza plena? Ora, não é pecado fazer votos, não é pecado pedir sinais. Você que lê a Bíblia, lembra da história de Gideão? Gideão foi vocacionado por Deus, e Deus falou com ele, então, ele, antes de tomar qualquer decisão, ele falou, Senhor, veja só, eu vou fazer aqui uma prova contigo, eu vou colocar um velo de lã sobre a minha casa, e amanhã de manhã, se toda a relva estiver molhada, do orvalho que desce do céu, e a lã estiver seca, é sinal de que o Senhor está comigo, e aconteceu exatamente o que ele pediu, e ele ainda falou, Senhor, não me leve a mal, mas eu quero mais um sinal, eu quero que aconteça o universo, que a lã esteja cheia de orvalho, e toda a relva esteja seca, e isso aconteceu, então Gideão entendeu que Deus havia confirmado a chamada dele, será que não está na hora de nós voltarmos a esse tempo de acreditarmos, que Deus ainda fala, que Deus ainda revela, que Deus ainda traz sonhos, que Deus traz sobre a sua vida, uma palavra profética, você que está me assistindo aqui agora, é a terceira live, eu não sei se nós temos aí, tem pelo menos umas 100 pessoas aí, Gitor, assistindo a gente, chegamos a um número bom? 160. Quanto? 600. Já temos quase 700 pessoas aqui assistindo, como eu disse, isto aqui não é para Instagram, não é para o Instagram, é para quem gosta de ficar observando coisas rápidas, aqui é uma palavra do coração de Deus, para o coração de quem tem uma chamada divina, se você tem uma chamada divina, não tenha medo, três coisas que eu ensinei aqui, primeiro, o que é de Deus vai vir na sua mão, sem antes, porém, é claro, você precisa buscar, você precisa acreditar, você precisa desenvolver o seu talento, abraçar as oportunidades que vierem, e aí então, quando você tiver que tomar uma decisão extremamente séria, como a que eu tomei, para sair do meu trabalho, então peça a Deus sinais, o sinal que Deus me deu, foi póstumo, foi depois, eu tomei uma atitude, a atitude que eu tomei, me custou muito, eu não pedi um sinal para Deus, eu não pedi para Deus, Senhor me dê isso ou aquilo, eu tinha tanta convicção da minha chamada, que eu não precisei fazer isso, mas eu conheci no meio da caminhada, pessoas que não tiveram a convicção que eu tive, e elas precisam de uma resposta, elas precisam de um sinal, então peça a Deus um sinal, e o Senhor te dará o sinal que você precisa, quando Deus chama, Ele cuida, quando Deus vocaciona, Ele manda o sustento, quando Deus te dá uma tarefa para você executar, se essa tarefa foi Ele que te deu, Ele te dará condições para que essa tarefa seja executada, um dos maiores desafios do ministério, de quem é chamado, é a compreensão da família, porque quando você tem um emprego, tem uma empresa, você tem estabilidade, e você deixa tudo isso para viver da fé, ora, viver da fé não é fácil, o que é a fé? É você tentar enxergar o que você não está vendo, é você acreditar numa coisa que não existe palpável naquele momento, mas que vai acontecer, viver da fé é isso, então você precisa ter a sua fé plena, você precisa nutrir a sua fé, você precisa se alimentar da palavra, de louvor, você precisa ouvir a voz de Deus, para que essas coisas aconteçam, a família, ela sempre será o ponto mais sensível de quem tem uma vocação divina, porque se bater em mim eu aguento, se falarem mal de mim eu suporto, se tentarem destruir a minha vida, eu até aguento, mas se tocar nas minhas filhas, se tocar na minha esposa, as coisas começam a ficar difíceis, então enquanto você tem um sustento para a sua casa, enquanto não falta dignidade, vai indo tudo muito bem, mas e quando as coisas começam a degringolar? Eu, por exemplo, tive uma vocação para ser um pregador itinerante, a itinerância sempre foi um grande desafio, e eu fui chamado muitas vezes de viúvo, de marido, a minha esposa, melhor dizendo, foi chamada de viúva, de marido vivo, por que ela era chamada assim? Porque as igrejas do tempo que eu comecei na itinerância, não mandavam passagem de avião, não pagavam hotéis para a gente, e eu viajava de ônibus, eu cheguei a ficar quatro dias dentro de um ônibus para pregar no congresso no estado da Bahia, para você ter uma ideia, eu saí de casa perfumado, bonitinho, de barba feita, com a roupa alinhada, quando eu cheguei lá em Salvador, na rodoviária de Salvador, quando o irmão foi me buscar, ele já não me conhecia, porque depois de um dia dentro do ônibus, 24 horas, você fica perdido, e eu fiquei quatro dias, quando eu cheguei lá, eu estava parecendo o gadareno da Bíblia, porque é muito interessante, você entra no ônibus, por exemplo, eu saí de Orlândia para Ribeirão Preto em um ônibus, Ribeirão Preto para São Paulo em outro ônibus, lá dentro do ônibus, em São Paulo, você não conhecia ninguém, mas aí o ônibus começa a ir, ele vai subindo, três dias dentro desse ônibus, três dias e meio, daqui a pouco você é obrigado a parar em lugares para comer, você vai tomar um banho, se tiver coragem, porque lá para cima, alguns lugares não são como a nossa casa, você tem tanta liberdade, tem pessoas que têm dificuldade de usar banheiro, dos outros, dá mais banheiro de posto, de gasolina, então é muito complicado isso, você vai fazer uma amizade com todo mundo, no segundo dia, todo mundo já me conhecia dentro do ônibus, eles começam a trocar de banco, começam a contar as histórias, aí abre a marmita, aí você começa a comer com eles, é muito interessante isso, o começo da itinerância não foi muito fácil, e imagine ficar quatro dias longe de casa, eu lembro quando Deus me levou para o exterior pela primeira vez, eu saí do Brasil e fui pregar primeiro na África, depois da África eu fui para a Europa, eu fiquei 40 dias sem ir na minha casa, naquela época não havia celular, uma ligação interurbana custava quase que meio salário mínimo, alguns minutos, então eu não tinha dinheiro para isso, então eu ligava para minha esposa uma vez por semana, dizendo, olha porque eu estou aqui trabalhando, chegou um tempo, confesso a vocês, e pedi licença para minha esposa para contar aqui para vocês, que ela chorava muito, e ela começou a questionar, mas Deus chamou só você? Por que eu não consigo ir? E eu tentava explicar para ela, as igrejas não mandam duas passagens, as igrejas quando eu peço passagem para minha esposa, pensam que eu quero ir para Fegas, pensam que eu quero passear, e era muito difícil para ela compreender isso, e eu falei para ela, mas assim que Deus abrir as portas, você vai viajar comigo, e eu morei muito, até que um dia, Deus me deu condições de fazer uma grande amizade, na cidade de Maringá, no estado do Paraná, e lá no Paraná, Deus me deu um grande amigo, doutor Almeri, se tem alguém aí de Maringá, pode perguntar o doutor Almeri, ele vai contar essa história para vocês, e o doutor Almeri me mandou a passagem da minha esposa, e fui eu e a Edileusa de ônibus, lá para o estado do Paraná, fomos com a aviação Garcia, preguei uma semana lá, foi uma benção, preguei em várias congregações, levei fitinhas cassete, e eu prometi para minha esposa, olha, nessa viagem Deus vai fazer algo na minha vida, e eu me lembro que ela fez uma única reclamação, antes de viajar, ela falou, Marco, eu nunca te pedi nada, mas eu estou sem uma lingerie nova, quando a minha esposa disse que estava sem uma lingerie nova, eu fiquei com vergonha, confesso a vocês, eu fiquei com vergonha, quatro anos casado com ela, e eu nunca havia dado para ela um dinheiro para ela comprar uma lingerie, e tamanha a dificuldade que eu passava, mas eu disse para ela, olha, quando eu voltar dessa viagem, o que Deus me der, eu vou tirar parte desse dinheiro, nós vamos pagar as nossas contas, mas vai sobrar um pouquinho para você comprar lingeries, escute essa história, depois de pregar uma semana em Maringá, eu fui parar na casa de um amigo lá dentro da cidade, que se chamava Walter, Walter Valtinho, um grande empresário de lá, e foi a última igreja que eu preguei, foi com Walter, na hora de ir embora, o doutor Almeri me buscou na casa do Walter, e me levou para a rodoviária, quando entramos dentro do ônibus, a minha esposa, ela estava, a minha esposa estava sentada do meu lado, só que ela sentou do lado da janela, e como ela sentou do lado da janela, ela abriu a janela, e o doutor Almeri, ele falou para ela, irmão Marcos, eu estou dando esse presente aqui para a sua esposa, não é para o senhor, e era uma bala, não sei quem está assistindo aqui, se lembra da bala chita, a bala chita era uma bala que vinha embruada amarelinha, tinha o desenho de um macaquinho, e ela era uma bala de abacaxi, ela era muito gostosa, e ele falou, essa bala é para a sua esposa, mas ele disse para ela, não é para você abrir aqui, irmã Edileuza, é para a senhora abrir quando estiver em trânsito, e quando nós saímos, nós começamos a rir, uma bala, no meio do caminho, quando Edileuza pegou aquela bala, e ela abriu, tinha uma nota de 50 reais dobrada, bem amassadinha, e ela começou a chorar, porque ela nunca tinha recebido nada, uma oferta, que era para ela, o irmão Miri disse, isso aqui é para a senhora, não é para o pastor Marcos, é para a senhora, e aí eu olhei para ela e falei assim, será que dá para comprar uma lingerie com 50 reais? Dava para comprar uma lingeriezinha meia boca, mas eu falei para ela, Deus já está fazendo uma obra, Edileuza chorou, do estado do Paraná, até chegarmos em São Paulo, ela foi tocada, porque naquele momento Deus falou com ela, eu também cuido de você, mas escute, o milagre não acabou, quando nós chegamos em casa, fomos abrir as malas, a mala da Edileuza, quando ela abriu, tinha uma sacolinha, uma sacolinha de plástico, preta, quando ela abriu a sacolinha de plástico, tinha dentro um bilhete, o bilhete era assim, irmã Edileuza, eu sou esposa do Walter, você ficou aqui na minha casa, e eu sei que mulher não dá esse tipo de presente, para outra mulher, mas Deus falou ao meu coração, e eu não queria falar com a senhora, então, quando a senhora montava aqui com o pastor, eu coloquei esse presente dentro dessa sacolinha, e coloquei dentro da sua mala, escondido, para que a senhora não visse, o que é que tinha dentro da sacolinha de plástico? Três lingeries, novas e caras, a minha mulher teve outro surto de choro, e naquele dia em diante, eu ganhei, não apenas, a minha esposa de volta, não que ela tivesse ido embora, mas a tristeza da minha ausência, naquele dia eu ganhei uma parceira, uma companheira, e ela me falou, Deus de fato, cuida, quando ele chama, ele envia, ele cuida, é claro que a solidão, sempre fez parte, da vocação de quem é um itinerante, não só de quem é um itinerante, um pastor, alguém que lidera, a vida dele é muito limitada, porque como ele está no topo, e está todo mundo olhando para ele, ele tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que pensa, com o que faz, com os gestos, porque nunca vai haver um obreiro perfeito para a igreja ou para a sociedade, e muitos pastores acabam se isolando, e a solidão da vida do pastor, como a solidão da vida da esposa do pastor, acabam provocando dores, depressão, tristeza, e sofrimento, então, esses são alguns dos desafios, eu até anotei aqui, olha, desafios com os familiares, que são esses, filhos, às vezes, vão querer alguma coisa, que você não vai poder dar a eles naquele momento, eu me lembro que quando, quando eu me entreguei à itinerância, a primeira coisa que fiz, foi falar para minha esposa, a partir de hoje, a gente não compra mais nada parcelado, e ela falou, por quê? eu falei, porque eu não sei, se a gente vai receber alguma coisa, que nós vamos viver da fé, de verdade, aí, eu ia pregar numa igreja, que me dava 50 reais, 30 reais, outros me davam 100 reais, quando eu comecei a fazer as fitinhas cassete, vendia as fitinhas cassete, eu morava de aluguel, eu tinha uma filha para sustentar, e eu tinha que manter a nossa existência, então, era muito difícil, então, nós começamos a confiar em Deus, e digo a vocês, nunca faltou nada, pelo contrário, o Senhor foi me prosperando, à medida que eu entendi, que um pregador, que quem tem chamada, que pastor, também oferta, que pastor, também dizima, que pastor, também sacrifica, que pastor, também faz votos, e quando eu fiz isso, a minha vida, a vida da minha família, mudou, os desafios com os familiares, se vencem nessa esfera, oração, esperando que Deus confirme a eles, a mesma chamada que te deu, porque Deus não chama um sozinho, tá, Deus não chama só marido, Deus chama o casal, porque o casal tem vocação, se ele é o pregador, ela vai ser intercessora, muito ajuda, quem não atrapalha, eu sempre falo, que o segredo da vitória, do meu ministério, do ministério maior, que eu sempre tive ao meu lado, uma mulher de Deus, uma mulher ajudadora, a Edileuza sempre foi uma companheira, e olha que você sabe, o que eu já passei, e o que essa mulher já suportou, e até aqui, o senhor tem nos ajudado, com o passar do tempo, nós vimos que Deus confirmou, e nós sabemos, que existem lutas, o primeiro desafio então, são esses, que eu já contei, temos também desafios internos, como a solidão, a tristeza, a depressão, desafios espirituais, opressão maligna, o diabo sempre vai odiar, quem se joga na mão de Deus, e como você, tem uma vocação divina, você precisa, usar a sua armadura, você precisa estar armado, você precisa estar, com o seu capacete da salvação, você precisa estar, com a espada da palavra, nas suas mãos, você precisa ter, a coraça da justiça, você precisa se preparar, porque o diabo, não vai ficar feliz, vai querer te derrubar, e aí ele vai pegar, nos pontos mais fracos, e aí ele vai usar, sentimentos, e aí ele vai usar, ele vai usar, o próprio ministério, para te atormentar, ele vai usar, pessoas amigas, que vão tentar, roubar de você, os seus sonhos, nós vamos ter, muitos desafios, pela frente, principalmente, quem tem vocação, de verdade, desafios, por exemplo, com líderes, eu sempre costumo dizer assim, por exemplo, se você tem uma vocação, como a minha, de ser um pregador itinerante, você tem que ter, muita paciência, porque se você for pregar, em uma igreja, onde o pastor, daquela igreja, não tem, a certeza da chamada dele, ele for um pastor, é inseguro, quando você sair, daquele culto, ao invés de ser, uma coisa muito boa, você vai deixar, um problema para ele, porque quando você sair de lá, os irmãos, vão começar a falar, pastor, traz um fulano de tal, de novo, todos os dias, alguém de pastor, traz aquele fulano de tal, e o pastor vai começar a fazer comparações, por que ele? Você já não tem um pastor aqui não? Ciúmes, é claro que isso acontece, quando o pastor da igreja é inseguro, mas quando você tem pastores, que tem convicção da chamada deles, e sabe que o que é deles, é deles, ninguém tira, o pastor vai trazer o itinerante, o itinerante vai ser abençoado, vai abençoar a igreja, e vai voltar naquele ministério, outras vezes, mas se você for perseguido, se uma porta fechar, você tem que aprender a se segurar, tem que aprender a confiar em Deus, porque se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, colegas do ministério, vão te invejar muito, a itinerância é um problema, hoje ainda tem a internet, a internet divulga as histórias ruins muito rápido, mas há 20 anos atrás, 25 anos atrás, que eu já estava 5 anos na itinerância, e eu pregando muito rápido, e fui parar nos Gideões, com 2 anos de ministério, já tinha pregado nos Gideões missionários da última hora, e então o meu nome, aconteceu de Deus soprar o meu nome, e aí vem a fama, e aí eu até preguei em Camboi uma vez, essa mensagem, quem difama pregador e cantor, é o próprio pregador e o cantor, que tem inveja, de ver o ministério do outro crescer, vou repetir aqui, quem destruia o ministério dos outros, eram ministros, que levavam histórias, olha, como é que uma coisa acontece aqui no sul, e daqui a pouco lá no norte a pessoa está sabendo, numa época que não tinha internet, simples, o pregador que ouviu a história aqui, ou que viu aqui, saiu contando, e quem conta um conto, aumenta um ponto, você tem que saber lidar com tudo isso, ter equilíbrio emocional, e nunca pagar o mal com o mal, nunca pagar o mal com o mal, repito, nunca falar de quem fala de você, eu sempre tive isso, eu não sou perfeito, mas meu ministério cresceu, os jovens me abençoam, me levou pelo mundo todo, sou amigo de quase todos os pregadores do Brasil, os que eu não sou amigo, sou colega deles, você nunca me viu falar de ninguém, pode perguntar para os pastores das igrejas, onde eu já fui, nunca comentei sobre a vida de ninguém, quando alguém vem me contar alguma coisa, eu digo, vamos orar pela pessoa, quando alguém vem falar, falaram de você, eu digo, vamos orar pela pessoa, eu não pago o mal com o mal, porque tudo que você planta, você colhe, o que mais que eu posso falar aqui hoje, já venceu o nosso horário, o River está dizendo, pastor, já deu o horário, o povo já começou a sair, só está o senhor Pedro, Tiago e João aqui na nossa live, pois bem, deixa eu ver o que mais eu tenho para dizer aqui, era bem isso, se você que me acompanha aqui desde a primeira live, é porque realmente você quer aprender, e é por isso que todas as segundas-feiras, eu vou estar dividindo com você, um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, a intenção é ficar mais perto de você, e dizer a você que você não está sozinho nessa chamada, se você gostou mais uma vez, deixe um like, divulgue, assine o nosso canal, fale para as pessoas como está sendo aqui, esses ensinamentos, segunda-feira que vem eu tenho um presente para você, segunda-feira eu quero dar para você, uma aula prática de pregação, eu vou estar pregando em uma grande igreja, na cidade de Jacareí, deixa eu ver aqui o nome da igreja, daqui o nome da igreja, Comunidade Redenção Plena, do apóstolo Florival, nós já conversamos com a equipe técnica da igreja, é uma igreja muito grande, uma igreja muito linda, e eles permitiram que nós transmitíssemos o culto, aqui através do meu canal no YouTube, é isso não é Vitor? Então o que as pessoas vão fazer? Basta acessar o link, e elas vão ter, vou mandar um alô para todos vocês lá na hora, tá bom? Então meus alunos que estão comigo já há três semanas, essa é a quarta, então é a hora da aula prática, eu vou mostrar para vocês na pregando, como se desenvolve um pensamento, como você cativa a mente das pessoas, como você argumenta, e caso aconteça alguma coisa que não estava no script, como você se sair disso, por exemplo, você derruba um copo de água, já aconteceu de uma vez, eu estar na igreja, e chutar um vaso, que eu não vi, porque ele estava debaixo da tribuna, tinha uma cortina, e o vaso tinha água, porque era ali que os obreiros lavavam as mãos, e eu enfiei o pé naquele vaso, quebrou o vaso, saiu água por todos os lugares, era uma igreja pequena, encheu a igreja de água, eu olhei para trás, o pastor disse para mim assim, se vira com isso, como é que você se livra de uma rascada dessa, como é que você sai de uma garfe assim, então semana que vem a aula será prática, espero você às 8 horas, aqui no meu canal no Youtube, o que mais que eu tenho que falar aqui Vitor? Ah sim, você que quer conhecer mais o meu ministério, você quer estar mais perto de mim, se você for lá na minha bio agora, na bio da Instagram, você vai encontrar lá o link do meu Telegram, graças a Deus, o ministro Alexandre Moraes, voltou atrás e deixou o Telegram no ar, eu tenho ali um grupo de Telegram, para pessoas especiais, eu quero que você seja uma dessas pessoas, porque daqui a pouco nós vamos ter algumas novidades importantíssimas, e só vai saber quem está lá no meu canal do Telegram, então é só entrar na bio do Instagram, depois dessa live aqui, e você vai ter lá, saber como entrar no meu Instagram, e fazer parte dessa grande equipe, acabou Vitor, tem mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui, só mais um minutinho, muitas folhas, eu acho que é só, quero terminar aqui fazendo uma oração para você, eu sei que teve gente que chorou aí, porque estava em dúvida sobre a sua chamada, estava em dúvida sobre deixar ou não o trabalho, e Deus falou com você, para uns Deus deu o sinal verde, para outros Deus acendeu o sinal amarelo, dizendo calme, espere mais um pouquinho, peça sinais, mas eu sei que Deus falou com todos nós, quem tem vocação, tem que estar preparado para tudo, não é um mar de rosas, a unção de Deus, ela não te brinda do sofrimento, a unção de Deus te reveste, quando você está no lugar certo, para poder pregar, cantar, ou orar, e ali você se sente um leão, o púlpito é o lugar das maiores emoções, que um ser humano pode sentir na vida, e por isso às vezes a gente fala tanta loucura, e às vezes coisas extravagantes no púlpito, porque ali estamos revestidos com autoridade, mas quando descemos do púlpito, parece que essa unção é recolhida, e voltamos para o mundo real, e o mundo real, é esse mundo de dor, sofrimento, inveja, perseguição, gente ruim, haters, pessoas que vivem de falar da vida dos outros, pessoas que não conseguem ver uma pessoa feliz, pessoas que não conseguem ver o outro vencer, morrem de inveja, e o invejoso, ele não quer uma roupa igual a sua, ele quer a sua roupa, o invejoso, não quer um ministério como o meu, ele quer derrubar o meu ministério, para estar no meu lugar, só que o que Deus me deu, e o que Deus te deu, não tem homem na terra que tire, porque não veio aqui, da horizontal, veio da vertical, deixe-me orar por você, pai, essa segunda-feira foi especial, porque eu não havia preparado muitas coisas que eu falei aqui, os desafios do ministério, os desafios internos, os desafios do coração, os desafios com a família, os desafios com o púlpito, com os ministros, pai, dá aos seus filhos força, estrutura e paz, para que eles possam caminhar e crescer, só para o nome desses, que querem ser pregadores, pastores, só para o nome deles, nos quadrantes do Brasil ou do mundo, e os levante, Senhor, porque o Senhor é um Deus, que quando chama, vocaciona, eu profetizo, que da mesma unção que o Senhor me deu, o Senhor está dando para essas pessoas, que estão nos assistindo agora, em nome de Jesus Cristo, e na segunda-feira que vem, vamos nos alegrar no Espírito, porque teremos uma aula prática, de como desenvolver um sermão, e eu espero que seus filhos estejam comigo, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, Deus abençoe vocês, até segunda-feira que vem, um abraço.